Subi do alto da escadaria Onde me disseram que um qualquer Deus vivia Olhei-o nos olhos, um fogo que tremia E a cada passo meu, uma voz inquiria És capaz de ver o dia És capaz de ver Desci ao fundo daquilo que sou Um imenso escuro que um demónio ganhou Vi nos seus olhos o fogo que apagou E por entre as cinzas ele perguntou És capaz de ver quem sou És capaz de ver Se indica estou Música Música Entrei na gruta que um homem escavou E na pele senti o mantra que entoou Dentro dos seus olhos uma luz brilhou Intensa como um raio Um espaço que gritou Música És capaz de ver Quem sou Música És capaz de ver Música Música Andei perdido nas noites do dia E por entre o lume que a raiva engolia Bebi do sangue que a alma fervia Tomei refúgio Tomei refúgio Nuns braços que tremiam Música Ainda sou capaz de ver O dia Música Ainda sou capaz de ver O dia Música Sou capaz de ver Música Ainda sou capaz de ver Música O dia Música Música Sou capaz de ver Música 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 Faz do céu A nova morada Música Livre mais Cada madrugada Música Música Faz do mar Tua caminhada Música Não deixes mais Que a luz seja roubada Música Invite em nós A dançar sobre as águas A devoção de quem Paga todas as mágoas Música 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 Aza Música Aza Música 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 Música